Tá trabalhando e cuidando de todos, governo que não para e quer sempre... Faz parabéns o governo do estado Tocantins, ouvindo seu povo. O povo tem voz. Mostre uma oportunidade para a população para decidir o futuro do nosso estado. Vamos caminhando juntos lá da... Eu espero um Tocantins cada vez melhor, pra mim e pra todos nós. É meu Tocantins. Chegamos ao fim do PPA, cumprindo com a missão de planejar o futuro desse forte estado. E quando pensamos no futuro, desejamos. Eu espero que o Tocantins seja um estado mais próspero, com uma educação de qualidade, onde os jovens tenham voz. Foram diversos encontros e diálogos que nos deram a certeza que o futuro do nosso estado foi construído pelas vozes e mãos de cada tocantinense, que opinaram, votaram e decidiram o destino para os próximos quatro anos. A partir de agora, inicia o futuro do Tocantins com um planejamento de quatro anos. E quero agradecer muito quem está aqui, os tocantinenses, os brasileiros que acreditam nesse estado. Que vocês possam, junto conosco, construir um estado de prosperidade, de desenvolvimento e de qualidade de vida para o nosso povo. Muito obrigado a todos vocês. É a voz do povo tocantinense. E quando de norte a sul, na busca por um Tocantins mais próspero e cada vez melhor. Tá trabalhando, cuidando de todos. O governo que não vai, quer sempre mais.